São medidas fundamentalmente financeiras e tributárias e elas são o resultado de um compromisso assumido entre o governo, o setor privado, o setor produtor e o setor financeiro. Cada um desses setores se juntou, nos unimos para estabelecer medidas para que cada um desse a sua contribuição no sentido de reduzir o custo dos produtos e facilitar o financiamento dos produtos. É uma iniciativa inédita que vai beneficiar o consumidor e o investidor. Então, primeira parte, para o setor automotivo, nós estamos implementando as seguintes medidas financeiras. O setor bancário, os bancos privados e públicos, se comprometeram em aumentar o volume de crédito. Segundo lugar, aumentar o número de parcelas, ou seja, o financiamento terá mais parcelas. Terceiro lugar, reduzir a entrada para a aquisição do bem. E, em quarto lugar, realizar a redução do custo financeiro ou dos juros do empréstimo. Então, é isto que o setor bancário fará. O Banco Central vai liberar compulsório para viabilizar um volume maior de crédito nessas atividades e para reduzir o custo deste crédito. O presidente Tombini, mais tarde, fará um esclarecimento a respeito de como vai funcionar esse aumento decompulsório do Banco Central. Hoje, ainda hoje, daqui a pouco, ele estará anunciando. Ele foi em um seminário, acho que ele está chegando aqui agora. Agora, ele vai reduzir o compulsório direcionado para essas atividades, para essa carteira de financiamento, de modo a aumentar o volume de crédito e reduzir o custo deste crédito. Ainda no setor automotivo, medidas tributárias, será feita a redução do IPI, válida até dia 31 de agosto deste ano, para os carros até mil cilindradas, o IPI passará de 37% para 30%. 7% para os que estão no regime automotivo, para zero. Aqueles que não estão no regime automotivo, 37% para 7%. Não, para 30%. 37% para 30%. Está certo? Essa seria uma redução muito grande. Então, é 37% para 30%, 37% para 30%, aqueles que estão no regime automotivo, é 7% para zero, está certo? Para a maioria é zero, até mil cilindradas. De mil a duas mil cilindradas, a redução, no caso dos carros a álcool, flex, de 41% para 35,5%, ou seja, de 11% para 6,5%, de 11% para 6,5%, e de 43% para 36,5%, ou seja, de 13% para 13% para 13% para 13%, repete, bom, vocês vão repetir, de mil a duas mil cilindradas, de 41% para 35,5%, e de 43%, no caso da gasolina, para 36,5%, vocês estão... Agora, para os habilitados, você tira 30%. Para os habilitados, tem que tirar os 30%, está certo? Ou de 12%, ou de 13%. É, vocês fazem a conta depois. Para os utilitários, para os utilitários de 34% para 31%, ou de 4% para 1% para os que estão no regime. De 34% para 31%, ou de 4% para 1% para aqueles que estão no regime. A renúncia fiscal estimada aqui é de 1,2 bilhão de reais. Que período? Este ano? Até 31 de agosto. São três meses e alguns dias. 1,2 de renúncia em três meses. 1,2 de renúncia em três meses. Bom, além disso, está ocorrendo a redução do IOF, Imposto Sob Operações Financeiras, que incide sob o crédito para pessoa física, de 2,5%, que é hoje, para 1,5%, ou seja, uma redução de 1% no IOF. Ele volta àquilo que ele era no início de 2011. Está certo? Isso tem uma forte incidência nos juros direto. Porque, no caso de automóveis, se você tem um financiamento que custa 20% ao ano, ele cai para 19% ao ano. Ou seja, cai 5% direto no financiamento. A renúncia fiscal estimada, neste caso, é de R$ 900 milhões. Bom, essa desoneração, ela não tem um período estabelecido. Mas, se for para três meses, a renúncia fiscal é de R$ 900 milhões. Até 31 de agosto seria R$ 900 milhões. Não, vai perguntar... Não. Para todo o crédito ao consumo. Para todo o crédito ao consumo da pessoa física. Mesmo que a pessoa jurídica não tem esse IOF. Setor automotivo. Bom, essa é a parte do governo. Agora, a parte do setor privado. O que o setor privado vai fazer? Descontos sob as tabelas em vigor. Válido também até 31 de agosto de 2012. A indústria automobilística fará um desconto para automóveis até mil cilindradas e 2,5% sob a tabela em vigor. Desconto de 2,5% sob a tabela em vigor. De mil a 2 mil cilindradas, um desconto de 1,5% sob a tabela em vigor. E utilitários comerciais de 1% sob a tabela em vigor. Portanto, você tem que somar aí a redução do IPI mais o desconto que está sendo dado. No caso de um automóvel até mil cilindradas, você tem 7%. Na verdade, não é, é mais. Porque quando você abate os 7%, tem o ICMS que deixa de incidir. Então, a rigor é 7,3% que você está reduzindo com o IPI. Mais 2,5%. Dá quase 10% de redução de preço. Só aí. O custo final, não é, Tom? Está certo. Mais as reduções que virão da redução de juros, etc. Além disso, o setor privado, automotivo, se compromete em fazer promoções especiais, onde eles poderão dar novos benefícios para os compradores, e um acordo de não demissão de trabalhadores para esse período. No caso de bens de capital, são fundamentalmente alterações das taxas de juros nas linhas do BNDES, do Programa de Sustentação do Investimento, PSI. Programa de Sustentação do Investimento. Primeira coisa, exportação de pré-embarque para grandes empresas, pré-embarque é praticamente capital de giro, para a empresa que vai produzir para exportar o bem. A redução é de 9% ao ano para 8% ao ano. No caso de financiamento de ônibus e caminhões, que também é um bem de capital para transportar mercadorias, etc., a redução da taxa é de 7,7% para 5,5%. Portanto, uma taxa bastante reduzida. Se nós considerarmos, é quase juro negativo. Essas linhas de crédito para ônibus e caminhões são linhas de financiamento que dão cobertura de 90% do financiamento, e o financiamento vai até 120 meses. Portanto, é um financiamento muito vantajoso para esse produto. Significa baratear o custo do investimento das empresas, de modo geral. Isso beneficia todas as empresas que usam ônibus e caminhões. Terceiro lugar, alteração da taxa de juros para a aquisição de máquinas e equipamentos para grandes empresas. As pequenas empresas já têm uma taxa mais reduzida. Então, no caso das grandes empresas, a redução é, hoje, 7,3% ao ano, é a taxa final de juros, cai para 5,5% de juros anual para aquisição de máquinas e equipamentos. Ou seja, para todo mundo, pequena, grande, todas as empresas, 5,5%. O que significa, praticamente, taxa de juros real próxima a zero. Então, é o juros de 2009. Exatamente. Estamos voltando aos juros de 2009. E esta medida beneficia todo o setor produtivo, porque todo o setor produtivo que vai fazer investimento adquire máquinas e equipamentos para expandir a sua produção. Finalmente, no programa para a engenharia, a redução da taxa de juros de 6,5% para 5,5%. Essas condições todas que eu acabei de mencionar aqui, esses quatro itens que tiveram a taxa de juros sendo reduzida, essa redução vale até 31 de agosto de 2012. No caso do pró-caminhoneiro, o prazo de financiamento está sendo estendido de 96 meses para 120 meses. Então, também, facilidade para a aquisição de caminhão para pequenas empresas de caminhão. O juros já era 5,5%. Então, o juros já é esse mais baixo. O custo de equalização para esses quatro itens que eu mencionei agora está estimado em 619 milhões de reais. o pro-engenharia, projetos de engenharia. É óbvio, não é óbvio, não é óbvio? Não, projeto. Não, projeto para fazer a obra. Está certo? Então, é para viabilizar um volume maior de investimentos em obras, em infraestrutura, você precisa de projetos. E nós queremos esses projetos feitos no Brasil e, portanto, financiar as empresas que estão instaladas no Brasil para fazer projetos no Brasil. Bom, o resultado esperado dessas medidas são reduzir o custo do investimento, que é muito importante. É mais uma medida, porque nós já tomamos outras medidas que vêm no sentido de reduzir o custo do investimento no país e nós queremos estimular o investimento. Em segundo lugar, reduzir o preço dos veículos ao consumidor, de modo que o consumidor possa adquirir mais veículos a partir de preços menores, custos menores, e a partir da redução do valor das prestações. E, portanto, é mais uma medida para garantir a continuação do crescimento econômico no momento de crise da economia internacional. onde o governo tem que tomar mais medidas de estímulo para rebater as influências ou as consequências dos problemas trazidos pela crise internacional. Por que estamos escolhendo agora esses dois setores? Porque, ao longo do ano, nós temos feito desonerações para vários setores, temos feito medidas de estímulo para vários setores. Eu vou citar aqui texto, calçados, móveis, confecções, bens de capital, enfim, são vários setores que têm tido vários tipos de estímulos, linha branca, eletroeletrônico, informática, comunicações a 3G, móveis, já falei, etc. Então, são vários setores que já receberam algum tipo de estímulo. E agora estamos fazendo o setor automobilístico. O setor automobilístico é um setor muito importante na economia brasileira, ele representa mais de 20% do PIB industrial, ele tem uma cadeia longa, é responsável por investimentos importantes, é um dos setores que mais faz investimentos. Se nós pegarmos o último quadriênio, é um dos setores que mais fez e mais tem investimentos a fazer na carteira. Além disso, o Brasil tornou-se, o ano passado, o terceiro maior mercado automobilístico do mundo, ultrapassando todos os países, com exceção da China e dos Estados Unidos. E nós queremos que o Brasil continue sendo um dos maiores players da indústria automobilística do mundo. É um momento que a indústria automobilística vive dificuldades no mundo, e nós queremos que no Brasil ela continue sendo vitoriosa. Em função disso, estamos fazendo isso. As medidas para o setor de bens de capital, é um setor que sempre estará se beneficiando de novas medidas, de modo a baratear cada vez mais o custo do investimento no Brasil. Temos feito várias medidas. É o setor, aliás, que mais tem medidas nesse sentido, e de modo que é mais uma medida que vem a reduzir o custo financeiro do setor. Então, era isso que eu tinha a dizer. Outro Outro Música Tchau, tchau.